Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado do DETRAN. Quem ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para receber grátis um PDF com 100 questões, mas cobrada na prova teórica do DETRAN. Faça seu comentário solicitando o PDF que estarei enviando. É só mandar o e-mail e vamos iniciar o nosso simulado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com placas de trânsito. Questão de número 1. Qual é a placa? Curva acentuada à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Curva acentuada à esquerda. Acentuada, porque ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. E a esquerda, porque ela está à esquerda. Dica especial. A placa A1A do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, indica a presença de uma curva acentuada à esquerda e horizontal à frente. Esta placa é usada em vias onde a velocidade próxima à curva pode causar manobras que comprometam a segurança dos usuários. Vamos à próxima questão. Questão 2. Qual é a placa? Pista siluosa à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Sinuosa, porque forma várias curvas. Chama-se pista sinuosa à direita, porque a primeira curva aqui é à direita. Ligue-se nisso aqui, pessoal, na primeira curva. A primeira curva é à direita. Dica especial. A placa pista sinuosa à direita, A3B, é utilizada para alertar os motoristas sobre a existência de três ou mais curvas sucessivas à frente, sendo a primeira à direita. Questão 3. Qual é a placa? Curva acentuada em S à esquerda. Curva acentuada em S à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Curva acentuada. Por que acentuada? A esquerda porque forma um ângulo de 90 graus. A esquerda porque está indo para a esquerda. Vamos à próxima questão. Dica especial. A placa curva acentuada em S à esquerda, A4B, é uma placa de advertência, que indica que, logo à frente, há uma ou mais curvas acentuadas em formato de S, sendo a primeira curva à esquerda. Questão 4. Qual é a placa? cruzamento de vias. Vejam as placas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Marca a letra C. Cruzamento de vias. Veja que esta placa forma um cruzamento. Ela tem uma forma de cruz. De cruzamento. Aqui o nome já fala cruz. Dica especial. A placa A6 de cruzamento de vias é utilizada em cruzamento de duas vias em nível que apresentam pouca identificação. Vamos à próxima questão. Questão 5. Qual é a placa? Pista irregular. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Irregular. Veja que a pista aqui, ela forma altos e baixos. Por isso se chama pista irregular. Dica especial. Dica especial. A placa pista irregular A17 é utilizada para alertar os motoristas sobre irregularidades que pode comprometer a segurança da pista. Vamos à próxima questão. Questão 6. Qual é a placa? Saliência ou lombada? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Saliência ou lombada. É esta placa que forma essa saliência, também chamada de lombada. Dica especial. A placa de saliência ou lombada, de indicação A18, é um sinal de trânsito que avisa o motorista sobre a existência de uma lombada, ondulação, transversal ou saliência na via. Vamos à próxima questão. Questão 7. Qual é a placa? Via lateral à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Via lateral à direita. Via lateral é esta via aqui. E ela está à direita. Dica especial. O sinal de trânsito A7B é empregado para indicar que os veículos devem fazer uma conversão à direita. Esse tipo de sinalização é comumente utilizado para criar espaço destinado a veículos de emergência, áreas de estacionamento e locais de trabalho. Vamos à próxima questão. Questão 8. Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. junções sucessivas contrárias. Junções sucessivas contrárias, porque tem várias junções. Tem uma aqui abaixo e outra acima. primeira à esquerda. Primeira à esquerda, porque esta aqui, primeira, está à esquerda. Dica especial. A placa junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, A11A, é um sinal de alerta que indica ao motorista a existência de junções sucessivas de vias contrárias, sendo a primeira via de encontro à esquerda. Agora, vamos à próxima questão. Questão 9. Qual é a placa? A clave acentuado. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. A clave acentuada. A clave é a subida. Veja, pessoal, que o automóvel está subindo. Acentuado é porque ele é muito inclinado, muito alto aqui, o aclave. Então, chama-se aclave acentuado. Dica especial. A placa A20B indica a presença de um clave acentuado na via, sendo uma placa de advertência que deve alertar os condutores para reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 10. Qual é a placa? Estreitamento de pista ao centro. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Estreitamento de pista ao centro. Já está dizendo estreitamento. Veja que aqui ela é estreita. E ao centro, porque estreita do lado esquerdo e também do lado direito. Então, chama-se estreitamento de pista ao centro. Dica especial. A placa A21A, com o nome Estreitamento de pista ao centro. É um sinal de trânsito que alerta os motoristas sobre a redução da largura da pista no centro da via. Vamos à próxima questão. Questão 11. Qual é a placa? Curva acentuada à direita. Vejam as placas. Marquem uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Acentuada à direita. Veja que ela está à direita. Acentuada porque ela forma um ângulo de 90 graus. Ela está à direita. Dica especial. A placa de trânsito curva acentuada à direita A1B. Esta placa é utilizada para avisar os motoristas sobre a existência de uma curva acentuada à direita na pista. Vamos à próxima questão. Questão 12. Qual é a placa? Pista sinuosa à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Pista sinuosa porque várias curvas. Chama sinuosa à esquerda. Porque a primeira curva aqui é à esquerda. Então chama-se curva sinuosa à esquerda. Vamos à próxima questão. Dica especial. A placa A3A. Esta placa do Código de Trânsito Brasileiro CTB. indica que a pista à frente é sinuosa à esquerda. Veja que ela é formato sinuoso à esquerda. A primeira aqui é à esquerda. Questão 13. Qual é a placa? Curva acentuada em S à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Curva acentuada em S. Veja que ela forma um S. E acentuada porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Em S porque ela forma um S. Veja que esta curva forma um S. Dica especial. A sinalização de uma curva em S à direita. Aqui temos a placa em S à direita. Indica que em frente há duas curvas em forma de S. Veja pessoal que tem uma forma de S. Sendo a primeira à direita. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual é a placa? Bifurcação em T. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Bifurcação em T. Veja que já forma aqui a placa, a letra T. Então o nome já está dizendo. Bifurcação em T. Dica especial. Uma bifurcação em T. Que é esta placa aqui pessoal. É um cruzamento em que uma via se encontra com o final de uma transversal. obrigando o condutor da transversal a fazer uma conversão à esquerda ou à direita. Vamos à próxima questão. Questão 15. Qual é a placa? Via lateral à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. Via lateral à esquerda. Lateral é esta via aqui pessoal. E está indo para a esquerda. Dica especial. A placa de trânsito via lateral à esquerda. A7A. Que é esta placa aqui. Indica ao condutor de um veículo. Que é uma via secundária. à esquerda. Essa aqui pessoal. É a secundária à esquerda. Esta placa é utilizada em entroncamento com dificuldade de visualização da distância. Que pode colocar em risco a segurança dos usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 16. Informa ao condutor de veículo de tração animal. a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. E é proibido o trânsito de tração, veículo de tração animal. Questão 17. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Proibido o trânsito de bicicletas. Questão 18. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marca a letra C. Proibido o trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Questão 19. Regulamento o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra A. Marca a letra A. Esta é a placa de regulamentação de peso bruto total 10 toneladas. Esse T aqui é toneladas. Então é o peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. Questão 20. Regulamento a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. É a altura máxima permitida. 3 metros. Uma dica. Esta setinha, quando está na vertical, está falando de altura. E aqui, 3 metros. Altura máxima permitida. Questão 21. Regulamento o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área via pista ou faixa. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra D. Veja que aqui tem um eixo e aqui tem duas toneladas. Esse T aqui significa toneladas. Então a alternativa correta é a letra D. Questão 22. Regulamento o cumprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área via pista. Vejam as placas. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Letra A. E a alternativa correta é a letra D. Esta aqui é o cumprimento máximo permitido. E a alternativa correta é a letra D. B. Esta placa é a placa de velocidade máxima permitida, que é 80 km por hora. Ele regulamenta o cumprimento máximo de velocidade em que um veículo pode circular na pista ou faixa. E a alternativa correta é válida a partir do ponto onde o sinal é colocado. Questão 24. Informa ao condutor do veículo que é proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Esta é a placa proibido buzinar, ou no caso acionar a buzina, ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Vamos à próxima questão. Questão 25. Informa ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra D. Esta é a placa alfândega. Ela informa ao condutor do veículo a presença de repartição alfandegária. Vamos à próxima questão. Questão 26. Informa ao condutor do veículo que, a partir do ponto sinalizado, é obrigatório o uso de correntes atrelados às rodas do veículo. Vejam a questão. Veja as alternativas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa. E obriga. É o sinal, a partir do ponto que é sinalizado, é obrigatório o uso de correntes atrelados às rodas do veículo. Veja que aqui temos um pneu e está atrelados correntes. Vamos à próxima questão. Questão 27. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de manter-se à direita da pista, deixando livre as faixas da esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Esta é a placa onde informa o condutor do veículo de que é obrigatório manter-se à direita da pista. Veja que ele está à direita da pista. Vamos à próxima questão. Questão 28. Informa ao condutor do veículo que a via ou pista sinalizada tem sentido único de circulação. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Esta é a placa de sentido único. Sentido único de circulação. Vamos à próxima questão. Questão 29. Informa ao condutor do veículo que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marca a letra B. Esta é a placa que informa ao condutor do veículo a existência ou obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 30. Uma seta indicando virar à esquerda. Então, informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado. Neste caso, de virar à esquerda. Questão 31. Qual é a placa? Ponte imóvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. Ponte imóvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que a placa aqui de obras mostra um homem trabalhando. Então, ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marca a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem duas setas. Uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. Sentido único. Esta placa com uma seta. Indicando o sentido único. Vamos à letra B. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Trânsito de tratores ou maquinaria adiante. Veja as placas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. Sentido duplo. Esta placa com esta placa com estas setas. Uma para a direita e outra para a esquerda. Formando sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa Trânsito de Tratores ou Maquinaria Agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. A alternativa correta é a letra B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclista é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui que mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Letra A. Marca a letra A. Esta placa aqui é pista escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui, desse veículo, está em projeção de cascalhos. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 41. Qual é a placa? Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Esta é a placa. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Veja que tem um pedestre. E aqui do outro lado, do lado esquerdo, tem um ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 42. Qual é a placa? Trânsito de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa. Trânsito de pedestres. Questão 43. Qual é a placa? Passagem sinalizada de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Esta é a placa. Passagem sinalizada de pedestres. Passagem sinalizada. Passagem sinalizada. Passagem sinalizada. Passagem sinalizadas. Qual é a placa? Aníssima sinalizada de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Esta é a placa área escolar. Veja que aqui tem uma criança aqui indo para a escola com a bolsa aqui de lado, uma bolsa escolar. Vamos à próxima questão. Questão 45. Qual é a placa? Passagem sinalizada de escolares. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Passagem sinalizada de escolares. Veja que agora a passagem está sinalizada de escolares porque temos aqui uma criança e um adulto. A criança aqui com a pasta escolar. Questão 46. Qual é a placa crianças? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa crianças. Veja que tem uma criança aqui jogando bola. Lembre-se que quando tiver uma placa com uma criança jogando bola, é a placa crianças. Questão 47. Qual é a placa? Animais. Temos as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta é a placa. Animais. Aqui temos aqui uma figura de uma vaca. Lembre-se. Quando tiver esta figura, é a placa animais. Questão 48. Qual é a placa? Animais selvagens. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Animais selvagens. Questão 49. Qual é a placa? Passagem sinalizada de ciclistas. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra A. Esta é a placa passagem sinalizada de ciclistas. Veja que tem aqui no solo. Uma marcação de um lado direito e do lado esquerdo. E as marcações daqui pontilhadas. Então, é passagem sinalizada de ciclistas. Questão 50. Qual é a placa? Altura limitada. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa. Altura limitada. 4 metros. Aqui uma dica. Quando essa setinha está na vertical. Significa altura. Já que na horizontal. Está sim.